Super Patrulha Canina, nós temos que salvar o ovo do Tucano, vamos que vamos Jajá, pega seu super carro rosa e Jajá, nossa como é que você vai fazer, nossa Jajá, como é que você vai fazer para pegar essas árvores, como que é Jajá, mostra aí para o pessoal, mostra aí, força, é só alavanquinho assim ó, aí, força Jajá Jajá, isso, é o Super Patrulha Canina, e vamos ver agora, como é que é isso aqui Jajá, deixa eu ver, o pessoal quer ver, é o super guincho, vamos ver aqui como é que encaixa isso Jajá, ó, ó Jajá, super Jajá, nossa, que que é isso Jajá? Jajá, não, eu quero ver se esse guincho levanta uma árvore de uma tonelada mesmo, olha, nossa Jajá, deixa eu ver como é que você fez isso aí, ó, já travou aí, nossa, e ela está carregando, mas espera aí Jajá, para onde você vai levar essa árvore? Jajá, tem uma madeireira aqui ao lado, que usa essas árvores caídas, para fazer móveis rústicos, olha essa estante, ó, ó, nossa, que legal, dessa madeireira, e aí agora Jajá, ó, nossa, que que é isso Jajá? Jajá, você já colocou a árvore aí, ó, isso Jajá, no seu super guincho amarelo, ó, popó, vamos ver, nossa senhora, olha ele aí, ó, nossa, popó, você é top mesmo, como é que levanta isso aí, como é que engata? Hã? Engata esse negócio aí, vai lá, aê meninão, isso, agora, vamos colocar aqui do lado, que aí o pessoal usa, depois para reformar a estrada, né, popó? Aê, vamos ver como é que solta isso, vai lá, popó, vamos ver, como é que é? Eita! Pera aí, popó, Tuk, Tuk, Nós já estamos chegando, pera aí, Eita! E como é que engata isso aí, popó? Mostra aqui o pessoal, Hã? Aê, Isso mesmo! Patrulha canina, ao resgate do ovo do Tuk Tuk! Será? Será? Nossa, que carrão vermelho, Mimim! Será que essa meninada custosa vai conseguir resgatar o ovo do Tuk Tuk? Vai, Mimim! Então vamos que vamos! Olha, a Mimim chegou perto do ovo, olha, e ela sabe manusear a máquina, E o ovo, Mimim? Cadê o ovo? Cadê o ovo do Tuk Tuk? Hã? Você já viu ele? Nossa! E onde você vai pôr ele? Aí? Nossa, Mimim! Uai, e agora? Como é que você vai fazer? Eu quero ver mais de perto, como é que você monta esse carro? Posso ver? Vai lá, mostra o pessoal! Hã? Ele é um carro dois em um, né? Hã? Ó! Tem um banco super especial! Ó! Isso! E agora? Você vai subir aí? E aí? Como é que sobe, Mimim? Deixa eu ver! Ó! Nossa, Mimim! Mas esse carro é chique mesmo, senhor! Ó! E agora? Para alcançar o Tuk Tuk, o Ninho é alto? Como é que é esse negócio? Ah! Você vai subindo aqui! Vai! Ah, Mimim! Você é custosa mesmo, hein? Atenção! Está tomando conta da patrulha canina! Super Jajá! Super Popó! E Super Mimim! E agora, Mimim! É a última parte, Mimim! Será que nós vamos conseguir salvar o ovo do Tuk Tuk? Força, Mimim! Atenção! 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 Conseguimos salvar o ovo do Tuk Tuk! E olha o Tuk Tuk! E olha o Tuk Tuk! A felicidade dele! É um dia muito especial! Somos todos por elas! Não é isso? E por isso que a brincadeira de hoje foi para homenagear elas! Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? No estúdio de beleza, as princesas! Meu Deus do céu! Popó! Aê, Popó! O Popó fez o dia das princesas! Espera aqui! Deixa eu ver aqui! 8 de março! Feliz dia das mulheres! A todas as mulheres do Brasil e do mundo! Aquele abraço! E vamos! Eita! Eita, Jajai, Mimim! Cadê o Tchau, Mimim? Cadê o Tchau, Jajai? Eita! Eita! Ufa! Papai, mate! Não! Agora o papai já cansou! Mate! Mate! Mas? Então vamos voltar lá! Quem ama, cuida! Esse é o nosso legado! Olha aí, minha gente! Ó! Produção gambiarra dos trigemos do pé rachado! E o busão do Gustavo Lima! O embaixador chegou! Mas peraí! Agora nós temos que testar ele, não temos? Porque é aquilo! Fazer nós! Todo mundo faz! Mas tem que rodar! Vamos ver se ele roda mesmo? Bom! Vamos que vamos! Popó! Vamos testar ele agora, então? Então vai lá! Acelera o bicho! Eita! Já, já! Popó! Popó! Olha pra frente, meu filho! Eita! Mas esse bicho corre dinheiro, menino! O embaixador chegou! Testado e aprovado, Gustavo Lima! Agora eu quero o meu meio milhão de dólar! Ufa! Aê sim, meu menino! Olha como ficou o nosso busão! E aí nós fizemos... Ó! Passageiro... Passageiro... E... Motorista! Olha aí, minha gente! Como é que ficou o nosso busão, ó! 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 E esse agora ficou chique, bacana! Viu, minha gente? Só que... Tá bonito! Aí, ó! Trigemos do pé rachado! Tem o lugar dos passageiros! O motorista! Agora nós temos que testar, ver se... Ele aguenta os passageiros também, né, Popó? Vamos subir ele? Pra nós testar? Então vamos que vamos! Popó! Ó! Você tá preparado? Pede proteção aí, então! Isso, garoto! E agora a última parte do desafio! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Já, já! Mimi! Agora vamos ver se o danado aguenta, né? Ó! Fazer pelo menos uns 180? Ó! Vamos que vamos fazer o teste final? Pra ver se a gente vence o desafio? Solta o freio de mão! Vai lá! Mimi! Aê, papó! Aê! Aê, papó! Já, já! Mimi! Eita! Ó, máscara! O que o sufista faz? Subiu na prancha! Ó a onda! Cuidado que o tubarão vai te... Ó a onda! Eita! Mas deixa eu falar com vocês! Tá calor demais, não tá? Vamos nadar? Então vamos! Ó aê! Meu Deus do céu! É o tubarão! É o tubarão! Ó aê! Ó o tubarão! Cuidado com o tubarão! Já, já! Mimi! Que tubarão é esse? Ó a bocona dele, ele vai pegar nós! Ó o tamanho desse tubarão! Já, já! Mimi! Ele é perigoso! Ó a bocona dele! Corre, já, já! Corre, Mimi! Cuidado com o tubarão! Ufa! Cuidado, ele vai pegar nós! Ele vai pegar! Ai, ai, ai! Nossa Senhora! Que tubarão perigoso! Ó o tubarão! Vixe! E lá vem ele de novo! Lá vem ele! Ah! Uh! Meu Deus do céu! Cuidado! Já, já! E Mimi! Nós temos que dar um jeito de se esconder desse tubarão! Vamos esconder esse tubarão! Isso, Mimi! Sobe aí! Aê, já, já! Dessa forma! O tubarão perigoso não vai conseguir pegar a gente! Olha ele aí! E a bocona dele aqui, ó! Nossa! Já, já, Mimi! Eu acho que dessa forma o tubarão... Olha lá vem ele! Lá vem ele! Lá vem ele! Olha o tubarão! Uh! Olha ele aí! Uai! Espera aí! O que será que esse tubarão está querendo? Ah! Nossa, Mimi! O tubarão! É! Ele estava querendo! Era a nossa ajuda, Mimi! Já, já, já! Mimi! Popó! Está vendo? Vamos mostrar aqui pessoal uma lição que nós aprendemos hoje! As pessoas ficam jogando sujeira nos mares! E sabe o que aconteceu com o tubarão? Ele acabou engolindo uma garrafa pet! Ele não queria pegar a gente! Ele só queria a nossa ajuda! E agora que nós conseguimos ajudar o tubarão... Ele agora é nosso amigo! E aí a gente pode brincar com ele! Eita! Está vendo? Não precisa de guincho mais não! Né, vovó? Mostra aí pessoal como é que é! Eita! Mas essa pista ficou chique de vera, senhor! Mas? E agora é a vez de quem? Fala assim ó! Vamos falar pessoal assim! Minha gente! Essa brincadeira ficou tão boa! Que agora... Nós vamos ficar brincando aqui! Nós não vamos embora para a casa mais não! Né mesmo, já, já! Eita! Quem que está vindo agora? É a Mimi? Então vem que vem, Mimi! Vamos ver se você está pilotando esse trem mesmo! Au! Trem! Ufa! Agora falta já já? Então vai lá já já! Eita! Mas essa rampa ficou legal de vera, senhor! Isso! Popó, deixa eu ajudar você Fala assim, minhas irmãs Só gostam de descer, subir Que é bom, não quer subir, né Popó Mas papai vai ajudar Vamos lá Eita Agora é a Jajá? Então vai lá Jajá Aqui ó, papai trouxe o carro aqui Tá aqui Sobe aí Jajá Vamos fazer uns 100 cortes agora Segura ela aí, deixa eu descer Pra filmar melhor, pera aí, pera aí que papai vai descer Segura ela, segura Segura O pessoal vê a velocidade de 180, 360 Do camaro amarelo Agora eu fiquei doce Igual caramelo Vai Tô tirando onda de camaro amarelo Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo Aê 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 Sim, Popó No Açaí imóvel E o bom que é 0800 aqui ó Hum Popó Agora eu quero ver o cê servir esse açaí Pra ver se é bom mesmo Olha Ué, como é que cê subiu aí meu filho? Ah Não precisa nem descer do carro Hum Olha Vamos ver se ele sabe fazer o açaí mesmo Vamos ver Ó Vamos, vamos, vamos vim de cá Ó Como é que é, Popó Olha Olha E não é que esse açaí é bom mesmo hein sô Ó Ó Ó Ó aqui Hum Vixe Deixa eu ver Ó Aê Aê Popó Tá ficando rico hein com açaí imóvel Isso Isso Já 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 Mas a mimim não tá nem esperando o leite em pó Papai vai querer com o leite em pó Viu Hum Ó Você dá com de abrir, Popó Isso Olha Põe aí no do papai que o papai vai querer com o leite em pó Esse tal de açaí é bom de vera É ou não é, Mimi Popó Manda uma caçamba aí, Popó E não é que lá vem o Popó mesmo com a sua caçamba, Mimi já já Eita Ah não Ó Essa eu quero ver Essa eu quero ver de perto aqui Deixa eu ver ele aqui Deixa eu ver É você mesmo, Popó Hã É Hã Não tô acreditando que é você não, Ai Nossa Não, pera aí, deixa eu ver aqui Diz que caçamba do Popó Olha Já já e Mimi Agora a gente vai conseguir resolver esse problema aqui Dessa sujeira Olha Hum Popó Deixa eu falar uma coisa aqui E esse trem aqui funciona mesmo? Funciona? Mas pera aí, deixa eu ver aqui Olha, não é com a caçamba mesmo? Deixa eu ver aqui Ó Nossa, que capa coisa de vera Hã? Mas e aí? Vamos descer a caçamba então? Popó O povo quer ver Se esse trem funciona mesmo? O trem E agora Vamos catar esse lixo todo aí E depois Eu quero ver Se essa caçamba Vai subir de novo Eu acho que vai Eu acho que vai, viu? Porque as gambiarras aqui É chique, bacana Mas Como se diz Tem que mostrar ao vivo, né? Como diz o Faustão Ó Ixi Esse caminhão ficou bom Viu, senhor? Ó Isso Vamos catar o lixo Isso, meninada Vamos catar tudo Porque aqui em casa Não vai ter mais foco de dengue Isso Vamos lá Isso Vamos aprender, meninada Tá vendo? Aê Isso Aê E o bom que o Popó É o seguinte Além dele vir cá fazer o serviço Entregar a caçamba Ele ainda ajuda a catar os trem Tá vendo? Aê sim, viu? Mas também ouvi falar que é cobra dobrado Mas tá bom, né? O importante É acabar com o foco do mosquito Isso Mimim Já já Aê E vocês viram, né, minha gente? A Scania Ela aumentou de tamanho Nós aumentamos o tamanho dela Pra virar o disco caçamba E a danada roda e tudo Aô Trem Isso, meninada Vamos catar tudo Já tá acabando? Outro Isso Aê, já já Ó Ficou limpinho Agora põe lá já já Pra nós terminar o serviço Isso Olha aqui, ó Ainda ficou mais um, hein, Mimim? Uma tampinha Isso Tampinha também tem que jogar fora Popó O povo quer ver Você subir essa caçamba Força Força Menino Hulk Aê Vai lá, Popó Aí a caçamba Vai Força Isso Vai lá, meu filho E como é que trava essa caçamba agora? Mostra aí, pessoal Olha E não é que ele sabe travar o trem mesmo Isso Para o sorteio da Scania Vai lá, Jajá Vamos ver Quem que vai ganhar essa Scania Olha o suspense da Jajá Olha o suspense da Jajá Vamos ver Que bola que vai sair A rifa da Mimim, a número 3 Vamos ver Tem, Jajá Ganhou, Mimim A Scania Ganhou, Scania Mimim A vovó te deu sorte, Mimim Ó Nossa Senhora Ó E que Scania Ó E a Scania do Baby Shark Mimim Vamos mostrar primeiro pro pessoal a Scania Que nós fizemos Ela tem sim de segurança Hum Que ela é muito veloz, né Mimim? Isso E vai me falar que ela tem buzina também Ó Isso Farolzão Ó A placa Dos mineiros Ó o retrovisor Aí Então vamos lá, Mimim Vamos testar ela Ó Eita, Mimim 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 Ó Popó Popó Aí Ajuda a vovó a empurrar a Mimim Popó Vai lá Vamos ver se você dá conta Eita O que que é isso? Meu Deus do céu Foi a meninada que pediu A carreta Furacão Vamos ver se esse trem Vamos ver se essa meninada consegue encaixar esse trem no caminhão A A Trem Aê Popó Top das galáxias Vamos mostrar aqui pessoal primeiro Ó A nossa Scania O pessoal já viu né E agora A carreta Furacão Aí vocês podem estar perguntando Ah isso aí deve ser só um Um Como é que fala? Um arataca Não minha gente Vocês vão ver que o trem funciona Que o trem roda Nós ainda vamos levar ela na rua Olha o som da danada Só que nós não podemos ligar o som Senão o Youtube Censura o vídeo Então nós vamos sem o som Mas ó Tá vendo ó Não tem ninguém empurrando Nem nada O trem é de verdade Dá uma mordida nela aí Pra ver se o trem é bom mesmo Popó Ó Ó Popó Ah Espera aí Ó O Popó já tá subindo E o trem é chique Mas espera aí Henrique Vamos ligar as luzes primeiro Já já Mimim Uai Cadê a Mimim? Ah Mimim tá aqui Popó Acende a luz do trem lá Popó Acende Mas Mas Espera aí Espera aí Deixa eu apagar aqui a luz da garagem primeiro Pessoal ó Vou apagar Liga aí Popó Ó O trem Vamos brincar de estátua E quando eu falar Estátua Um Dois Três Vamos brincar de estátua E aí minha gente O trem é bom ou não é Popó Popó Mimim Já já Vão levar A carreta furacão lá pra rua Vão levar ela lá Hã Pro pessoal ver ela andando Vamos que vamos Aí minha gente Ó Aí minha gente Ó Aê Vocês queriam a carreta furacão Criançada Foi a criançada do canal que falou Faz a carreta furacão Faz a carreta furacão Tá aí Agora nós vamos pra ela lá na rua Pra vocês verem Ó o som dela Ó Pula boi Pula cavalo Pula cavalo e boi Coração pula no peito Lembrando a mão que se foi Eita Pula boi Pula cavalo Pula cavalo e boi Coração pula no peito Estátua Estátua Um Dois Três Quatro Cinco Pula boi Pula cavalo Pula cavalo e boi Mimim Já já Vocês querem subir aí agora? Ou não? Porque o Popó vai ser o motorista Eu acho que o mais incrível da carreta furacão Não é nem ficar aqui atrás Meu sonho Era dirigir A carreta furacão Não Vixe Não Pera aí Quem que vocês estão bravos aí? O que que tá acontecendo? Quem que vai ser o motorista? Não eu Ah você que vai ser o motorista já já? É? Não Não? É o você Popó? Não É o você Mimim? Ah todo mundo quer ir no trenzinho da alegria? É? Hum Papai sempre teve o sonho de andar na carreta da alegria Mas não tinha vergonha Aí quando vocês nasceram A primeira coisa que eu fiz foi andar na carreta da alegria E agora nós temos uma Ah outra Mas sem motorista Como é que nós vamos brincar? Cadê o motorista? Vai ser a Mimim então o motorista Pode ser? Não Então vem cá já Já é motorista Não Popó é o motorista Não Mas vocês querem seis três aqui? Não É? Não Ai mas aí tá danado Como é que a carreta vai andar? Vamos levá-la lá pra fora E a gente vê o que que dá Aê minha gente A carreta da alegria O carreta furacão Cada um fala do jeito Já tá Aqui na rua Olha aí ó Uai Não pera Não pera Vamos começar aqui do 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 começo Quem que é motorista? Eu Já já Olha minha gente ó E a Scania ó Hum Trem Ó Vixe Maria ó Já já Essa Scania ficou bonita de verão Ficou ó Igualzinho ó Uai Sou Já já Você tem carteira de motorista né? Hã? Tem Tem? Então tá bom E vamos vendo aqui ó Hum Vamos ver mais detalhes aqui ó Ai Aqui tem até uma escada ó Três andares Olha aí E esse globo Olha aqui A meninada aqui Agora vamos ver O Popó E a mimi aqui ó Olha aqui ó Na carreta furacão O sonho O sonho igual falei com vocês né gente Vai ter oportunidade Mas e será Que essa carreta anda ou não anda? Anda ou não anda? Anda ou não anda? Já já Vamos que vamos A lasqueira Tchau pra vocês meninada O outro patinho sumiu Nossa Nós temos que procurá-lo Mas papai achou uma pista Olha aí ó Nossa É a pista É achou Vamos lá Vamos ver onde a pista tá mandando ir Nossa É Isso Isso mesmo Vamos lá Vamos seguir a pista Olha Cuidado Nossa Tô com medo Vocês não tão com medo não? Nossa Eu tô com medo Então espera aqui Papai vai abrir o portão E ajudar vocês a descer Aqui é a escada Viu minha gente Então como se diz Segurança em primeiro lugar Ufa Descemos a escada Estamos seguros Agora nós podemos continuar A procura pelo patinho Vamos procurar? Opa Para aí E pense Hum Pensar o que? Vamos pensar o que? Pensar o que? Ah Pra que lado que nós vamos? Aqui É pra esquerda? Então vamos pra esquerda O baú O que tem aí dentro? Olha o patinho Aê meninada Olha a recompensa Cadê o papai mais a Jajá? Ali Ali? Deixa eu ver Se eu acho eles Tadam Vocês querem brincar? Não Mas e cadê o dinheiro? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Paga Paga Dá a ficha pra eles Mimi Isso Agora coloca lá no cofrinho Né? Isso Ah menino Que gosta do dinheiro Agora vamos ver Pensa aí Qual presente vocês vão querer O que a Jajá achou? Ah o porquinho Como é que o porquinho faz Jajá? Aê E o papo? O papo achou o carro Deixa eu ver Deixa eu ver O camara amarelo E a Hilux Meninada Olha aqui Eu tenho mais dinheiro Vocês querem jogar ali? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Vocês não querem não Brincar mais? Escolher mais brinquedo? Aí Jajá Vai lá Escolher mais brinquedo Aqui papo O dinheiro Deixa eu falar com vocês Cuidado hein Que tem bicho perigoso Por aí Viu Hã? Cuidado O que que tem aí? Ah esse aí é o Baby Shark Né não? Não Aê Isso aí Nossa Jajá O dinossauro Quase Jajá Quase Jajá Quase Jajá Isso Nossa Esconde Que é perigoso Perigoso Aê Tá vendo? Dinossauro é perigoso Ah isso é coisa do papo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui Nossa Pois o carro passar Ah meninada custosa Vocês inventam cada uma também hein Ó lá vem a Mimi Vai lá ó Ih Ó a Mimi Iepa Aê 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 Menino custoso Pega ele Delegado Isso Aê Com a arma super potente Vamos levar ele Aqui pro cantinho Isso Abre aí Mimi Isso Opa Já já está escoltando ele Vai Isso Já já Isso Entrou na banheira Passar o shampoo Né já já Nossa Nossa Tá cheio de água Banheira Deixa eu ver Nossa Aê Jajá Ó A energia está cara A água também Você está gastando muito Vamos agilizar esse banho Jajá Aê Aê Não pode ficar demorando muito O banho Não Viu Aê Agora vamos enxugar Né Jajá Isso Aê Sim Jajá Isso 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 Mesmo Aê Jajá Jajá Isso Agora Vamos passar O Isso Agora Nome do pai Do filho Do espírito santo Amém Aê Agora Tomar a dedeira Hum Que delícia Aí se encheu o barrigão Agora É cobrir Para dormir Isso Jajá Boa noite Minha filha Cadê a benção do papai Deus te bençoe Maria Segura Popó Aê Menina A Cocó Está com fome Popó Olha aí Olha a Cocó A Cocó Quer uma pipoca Tadinha dela Dá uma pipoca Para ela Vixe Maria Opa O menino é bruto Mesmo Você vai virar A porta Para lá Você é esperto Hein Popó Aê Isso Aí Fala assim Vem Cocó Vamos comer uma pipoca E agora Começa a prova do líder Sabe como é que é a prova do líder Hoje minha gente Quem ficar mais tempo na cadeirinha E sem dormir E sem dormir Dormiu Perdeu E o último que dormir Vai ganhar Sabe o que? Olha o prêmio Um camar amarelo E sem falar Que vira o líder da semana Vem Popó Vem Vem Empurrar Nós Vem Vem Popó Empurrar Nós Esse irmão É bom Mesmo Viu Vai lá Popó Dá o tranco No trem Eita Eita Uhul Ufa Ufa Para ver se pega Olha lá O Popó E a Jajá Está pegando Vixe Quase que o Popó Caiu dentro d'água Ah menino Aí Vai lá Mimim Joga Para ver se pega Nossa senhora Vocês estão parecendo Sabe o que? Pescadores de traíra Pescar traíra É que fica batendo A vara assim Dentro d'água Já que nós não pegamos Com o mule nejo Vamos pegar Com a tarrafa Cadê? Cadê os peixes? Pega ele Aí ó Atrás de você Mimim Cadê? Pega Aí Popó Pega ele Pega já já Ó Mimim Pega Aqui ó Aqui ó Boi 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 da cara preta Pega essa menina Que tem medo De careta Boi 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 da cara preta Pega essa menina Que tem medo Nossa Vocês tiveram a ideia Pra fugir do boi Que que vocês vão fazer Ó Ah vocês vão laçar o boi Isso Laçou o boi Isso Agora leva ele Pra fazenda Esconde ele lá Vai Leva Isso Agora Isso Isso Ó a fazenda do Pocotó Isso Ó Ó o boizão da cara preta Fecha a porteira Senão ele escapa Isso Isso Ixi O boizinho agora vai chorar Que ele ficou Preso na fazendinha E agora Vocês podem dormir de novo Tá O que que você vai fazer Hã Fazer um 21 Faz um 21 Então Ó Pra quem que você tá ligando Ah Pro iFood É E que que a Jajá pediu Mimi Que que a Jajá pediu Vai buscar a encomenda da Jajá Nossa Mas é Olha Que entregadora Onde que ela vai Onde que ela vai Meu Deus do céu No McDonald's Olha A Jajá pediu Um Mc feliz Isso Ó E o Popó tá aqui Faz ali Tchau Vai lá iFood Que o iFood tem que ser rápido Isso Ó Já chegou É Mimi Olha Isso Ó Cadê o dinheiro Mimi Fala pra Jajá Cadê o dinheiro Ó a bolsona da Calvicleer Aí ó Nossa Ó Não precisa nem devolver o troco Mimi Que essa menina aí tá podendo Com a bolsa dessa ó De milionário Ó Miau Aê sim Mimi Aê sim Isso Você ganhou Só com o Jeta A Jajá Quer que o papai te ajuda aqui Deixa eu te ajudar A abrir aqui Pra pegar o seu Mc Lush feliz Isso Abre Olha Nossa Jajá E esse sanduíche Do McDonald's É gostoso Ou não é Jajá Hã Hein Fala aqui pro papai Hã Deixa eu segurar aqui pra você Isso É gostoso Ou não é Hum Hum Que delícia Jajá Olha Esse Mc É bom de ver Aço Ó Ó Jajá Ó Jajá Que que vocês estão bravos Ah Vocês estão querendo pintar também Mas vocês já pintaram lá Agora é a vez da Jajá Vamos Olha aqui ó Enquanto a Jajá tá pintando ali Deixou ir mostrando ó Ficou bom viu Ficou bom o serviço E a Jajá E a Jajazinha Beleza Jajá Olha Ah Cuidado pra não pintar aí viu Sá Quem é que não tem medo do Lobo Mau Lobo Mau Lobo Mau Quem é que não tem medo do Lobo Mau Nossa Lobo Mau Você vai pegar Jajá Lobo Mau Nossa Senhora Que Lobo Mau perigoso Corre Jajá Corre desse Lobo Mau Ele é muito perigoso Isso Vai pra casa de madeira Nossa Senhora Mas esse Lobo Mau é perigoso demais Você besta Ufa Corre Corre Mimi Corre Jajá Que até eu já tô com medo Vixe Agora é tão segura E agora Lobo Mau Deixa eu ver sua carinha Vixe E agora Vamos ver as porquinhas lá Deixa eu ver Ai elas aí Agora é tão segura Ó Ó Tenta Derrubar a casa aí Pra ver Ixi papá Não tem jeito Não tem jeito Então ela vai chorar Ah Ah Menina Um Mimi Dois Três E já Vixe A Jajá foi a mais esperta Vamos ver o que a Jajá vai pegar Ixi Jajá Você pegou o vermelho Jajá Ixi Senta no banquinho E vocês dois O que vocês pegaram? O que você pegou papo? Nossa o papo e a Mimi pegou o azul Vai que vai Isso Jajá Fica tristão Na próxima você pega o azul Vai papo Ó acelera Isso Oi Jajá Você tá chorando? Só fingindo né Jajá Ó lá E os dois Tá acelerando Deixa eu ver 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 Tcharam É o Baby Shark Vai lá E que se abram as cortinas Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mami Shark Baby Shark Daddy Shark Agora ó Let's go hunting Let's go hunting Run away Run away Run away Uh Nossa que canseira Mimi Nossa Mimi Toca aqui Que você é a verdadeira Baby Shark Meninada E a Mimi não merece parabéns não Cadê as palmas? Palmas? Bate palmas Aê Ó Vão aplaudir a Mimi De pé Vamos assim ó Ela merece Mimi Você já colocou um monte de tomate? Ai Nossa Acabou o gás Liga pro gás Faz assim Cadê o gás? Cadê o moço do gás? Ah É o gás ligeirinho Isso Nossa senhora Mas esse menino é ligeiro mesmo Viu só Ó Ó Isso papo Vai lá meu filho Nossa senhora Ó Você vai dar conta meu filho De trocar esse gás? Vamos ver como é que tira Isso Isso Já leva Põe um outro gás aí Popó Isso Vamos ver como é que liga Eu quero ver Vamos mostrar pro pessoal aqui como é que liga Aê Nossa popó Nós temos que salvar sua irmã Vai lá Vai lá popó O super Popó Isso Salvou sua irmã da bandinha popó Toca aqui Isso Toca aqui Toca aqui popó Popó Você virou o super herói E como é que o Hulk faz? Faz Hulk Hulk Eita Nossa senhora Como é que o Hulk faz? Popó Hulk 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 Isso Só que agora tem uma coisa Você já salvou sua irmã Só que agora Nós temos que quebrar esse encanto da Vandinha É Papai tem um livro Que quebra todos os encantos Sabia? Agora você sabe Porque Olha ali pra você ver Olha ali Olha ali Ai eu tô com medo Ai eu tô com medo Pera aí Deixa eu ir lá perto dela Só pra ver um negócio aqui Nossa Mas essa Vandinha É Eu tô com medo Popó Vamos quebrar um encanto? Então vai lá Isso Aê sim Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Minha nossa Popó Eu não falei com você? Que se o príncipe Desse o beijo na Vandinha Tudo ia se transformar Olha Até o lençol Mudou de cor Tá vendo? A Vandinha Virou nossa amiguinha linda E tem um outro detalhe Aliás Vamos lá mostrar pessoal A casa da Vandinha Ficou agora cheia de bichinho E agora nós vamos brincar nela O encanto foi quebrado Agora a casa da Vandinha É uma casa De diversão Olha o tanto de brinquedo Tom Isso Agora eu vou falar uma coisa pra vocês Vai ser o terceiro e último desejo Então vocês tem que pensar bem Viu? Qual que vai ser o terceiro e último desejo de vocês? E agora nós vamos para o terceiro e último desejo Então pensa bem Pensa Ó Que que vocês querem? Hã? Que que vocês querem? Ah Vocês querem voar? Vocês querem voar no tapete mágico do Aladim? O gênio Da lâmpada mágica Irá Realizar O desejo de vocês O gênio da lâmpada mágica Olha ele aqui Olha o sorrisão dele aqui Eita Vai realizar o terceiro desejo de vocês Que é Voar no tapete mágico do Aladim? Eita É Mimim Mais Mais? Você quer o do recreio meninada? Vamos para o recreio? Vamos já já Vamos Mimim Vamos Popó Olha aqui ó Área do recreio Eita Vamos que vamos Epa Deixa eu passar aqui Aê Mimim Vamos lavar a mão Isso Lava a mão Bem lavadinha Ê Lava lá já já Lava Popó Pega a aguinha Isso E agora E agora Nós vamos desvendar Como é que é essa merendeira mágica Popó? Ah Agora que eu entendi Entendi. Por baixo tem um fundo falso e é cheio de chocolate. Olha aqui, procura aí que tem mais, papo. Cadê? Põe a mão aí dentro. Vamos ver se tem mais. Vê aí se tem mais. Aí, aí. Não, pera aí, deixa eu ver. Vamos até ver. Olha aqui, vamos mostrar para o pessoal. A merendeira que nós achamos ontem na papelaria. Merendeira mágica. Hora que abre, hora que abre, o que tem aqui? Um fundo falso. E aí tem um chocolate aí dentro. Eita, mas esse pessoal inventa cada coisa, hein? E agora nós vamos comer chocolate, né? Vamos mostrar aqui, pessoal, mais ou menos agora, como é que está a nossa escola. Aqui é a sala de aula, as mesas, tudo. A mesa do professor. Aqui é a diretoria. Está vendo a porta aqui para entrar? E aqui é a área do recreio. E aí, além de comer, tem pula-pula nessa escola? Tem pula-pula? Tem pula-pula também? Eita, vamos pula-pula, vamos pula-pula, vamos pula-pula, vamos pula-pula, vamos pula-pula. Eita, meninada, essa escola é boa mesmo, hein, senhor? Vamos só tirar esse copo daqui. Isso. Eita, ó. Mim, agora nós vamos mostrar para o pessoal que nós devemos compartilhar as coisas. Vem, Mimim. Nossa, Mimim está tão triste. Está tão triste vendo aquelas crianças ali comerem e ela não ter nada. Isso. Vamos ajudar o próximo. Compartilhar. Olha, está vendo, Mimim? Isso que são amigos. Está vendo? Nós temos que compartilhar todas as nossas coisas. Não é mesmo, Popó? A nossa comida, os nossos brinquedos, tudo. E sem brigar. Agora vamos fechar o olho e vamos dormir. Uuuu. O Pocotó comprou, foi a varinha mágica e transformou o cavalinho no unicórnio. E ele transformou o quarto da Jajá e da Mimim no maravilhoso quarto rosa, cheio de boneca. Vamos lá testar o brinquedo que nós fizemos? Oh, 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 oh. Vai lá, Jajá. Senta nele aí, Jajá. Olha. Nossa, é um jet ski. Vai lá, Jajá. Nossa, Jajá. Mas esse jet ski é bom mesmo, hein? Hã? Olha. Nossa senhora. Eita. Olha aqui, Jajá. Tem buzina também? Tem buzina? É a buzina do sorvete chamada meninada. Pera aí, deixa eu ver. E cadê o sorvete, Popó? Cadê? 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 Nossa, o que é isso? Hum, o quê? Uma porta automática. Dizendo o quê? Quarto mês do canal. Mais de 310 mil amigos. Um obrigado e um beijo da nossa família do pé rachado. E aí, minha gente? Vamos mostrar aqui o nosso carrinho de sorvete, ó. Ice cream. Nossa, olha. E é sorvete de verdade mesmo? De casquinha. Olha, o Pocotó já tá servindo. Ai, que delícia. Tem de morango e chocolate. Meninas. Faz pra vocês também. Hoje é o nosso aniversário. Hoje pode tudo. Hoje é tudo de grátis. Aqui, Popó. Você dá conta de abeio? Sim. Você tá com a mão ocupada aqui? Deixa eu te ajudar aqui, meu filho. Aqui, ó. Epa. E aqui, minhas filhas. Faz os seus. Já. Aqui, já, já. Faz o seu. E a bola de sorvete, Mimi? Você não vai pôr não, Mimi? Não. Isso. Monta o sorvete do jeito que vocês querem hoje. Que hoje é o dia de vocês. É dia de comemorar. Aê. Popó. Deixa eu ver como é que tá ficando o seu sorvete aqui. Ó. E o Popó é especialista. A outra, hein. Vamos ver outra Mimi aqui. Ó. E o da Jajá. Ó. Isso. Já vamos no banco. Isso. Retira a senha. Isso. Agora tem que aguardar a sua vez, né? Porque eu acho que é muito dinheiro. Ó. Olha lá. A bancária já tá chamando. Isso. Tem que ir aquela bancária ali. Nossa. Que bancária linda. Ó. Entregou a senha. E já recebeu o dinheiro. Deixa eu ver a fortuna. E o que que todo brasileiro faz quando recebe o pagamento? Oi. Alô. Oi. O que que todo brasileiro faz quando recebe o pagamento, Popó? Sim. Vamos mostrar pro pessoal o que que faz? Hã? Então vamos. Hoje nós vamos descobrir o que que o brasileiro faz no dia do pagamento. Olha aí. Nossa. Ih. Que refrigerante. Ih. 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 O que que é isso? Meu Deus do céu. Nossa senhora. O que que é isso? Hã? Ah. No dia do pagamento é dia de festa. Olha. Os refrigerantes. Isso. Isso mesmo. Vamos colocar aí na caixa pra ficar geladinho. Isso. Aê. Jajá. E aqui dentro? O que que tem aqui? Nossa. Já sei. Lá era uma peixaria com açougue. Isso mesmo, Mimim. Leva lá pro Popó que ele só tá esperando lá, ó. Eita. Ó. Nossa senhora. Você vai ser o primeiro? Sim. Então arruma um retrovisor aí, ó. Ó o retrovisor. Deixa eu arrumar pra você aí. Ó. Aê. Vai que vai, menino. Vai na banguela. Ó. Popó. E esse caminhão? Ficou bom ou não ficou, Popó? Dá um joia aí. Ó. Beleza, Popó. Isso. Olha pra frente pra ver se não vem carro, viu? Ó. E ó o retrovisor dele. Pronto. Chegamos. Deixa eu ajudar a parar. Eiga. Isso. Força. Isso. Agora desliga. Desliga. Isso. Agora vamos aguardar. Qual cor que vai sair da Mimim? Qual cor, Mimim? Qual cor, Mimim? Qual cor? Qual cor? Nossa. É o salmão, Mimim. Aqui, ó. Deu. Tá mais pro salmão aqui, ó. Isso. Vamos lá ver. Que cor que é? Aqui, ó, Mimim. Que cor que é essa aqui? Procura lá. Vamos procurar. Isso. Então põe a mão, Mimim. Põe a mão pra ver o que que é. Põe a mão. Põe a mão. Põe. Que que é? Que que é, Mimim? Deixa eu ver, Mimim. Tira a mão pra nós ver o que é. Que é. Hã? Deixa eu ver. Hã? Deixa eu ver. Deixa eu ver sua mão. Vixe, Mimim. Você não teve sorte. Vamos mostrar aqui pro pessoal o que que era. Ó. Ó o que que era o seu. Maionese. Que que é isso, Mimim? Nossa. O canto de descarga da Ferrari caiu. Leva pra oficina. Nossa. Já, já, Mimim. Você já tinha ido numa oficina chique dessa? É os patinhos. E a menininha? Tem bolacha, café. Daqui a pouco eu vou vir aí tomar um cafezinho. Mas primeiro eu vou vir ver esse mecânico. Vamos ver, mecânico. Arruma esse carro aí. Ó. Nosso tempo. Cheio de gambiarra. Mas diz o Popó que tem gente que estuda uns 5 anos pra fazer isso aí, ó. E ele já dá conta. Isso, Popó. Aê. Isso aí. Tem que ter paciência. Aê. Isso mesmo, Popó. Ó lá a oficina toda. Tem todas as ferramentas. Isso. Agora, mostra aqui pro pessoal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Que esse cabo vai subindo aqui assim. Dali no... No cabo do rodo. Sim. Hã. E aí, faz o que agora? Hã? Vamos, pera aí. Deixa eu chegar aqui pra você puxar pro pessoal ver. Que o negócio aqui é o que você mesmo vai fazer. Vai lá, Popó. Ó, ó. Nossa. Por isso que chama quase hidráulica lá, ó. Porque tem que fazer uma forcinha. Mas o Popó é Hulk? Isso. E agora, Popó? Vai arrumar o cano de escarga? Que caiu? Então pega lá. O cano de escarga. Isso, meninão. Vamos ver se o Popó sabe arrumar esse cano de escarga mesmo. Ó. Da Ferrari. Eu não sei nem como é que esse trem caiu. O quê? A Ferrari nova dessa? Aê, Popó. Tem que fazer um pouquinho de força, mas vai. Ah, isso, meninão. Aê. Ah, por que você já não aproveita que já tá o carro aí? Vamos trocar o óleo também, né? Isso. Ó, já tem a vasilhinha. O funil. Vamos ver se ele vai dar conta de colocar lá. Aê. Vamos colocar um óleo novo. Vamos ver se ele sabe mesmo. Aê. Será que tem mais algum defeito no carro? Então arruma, Popó. Aê, já trocar o pneu. Ah, o quê? Ah, é o patinho. É o sapo. Mamãe, mamãe. E o senhor é a menininha? Menininha. É, que legal. Já tá terminando aí, Popó? Seu carro? Quer dizer, o carro das meninas? Ah, isso. Vai lá e aperta os parafusos, tudo. Aê. Tá tudo ok aí? Não. Tá não? O que falta aí ainda? Deixa eu ver. Vamos ver. Ó. Ah, aí sim, viu? Popó. Não, eu acho que agora o carro ficou bom. Eu acho que agora ele tá bom. Hã? Agora vamos descer ele. Vamos descer ele. Vai lá. Devagar, Popó. Aê. Agora tem que tirar a gambiarra aqui, ó. Vai lá. Você dá conta? Sim. Você quer que eu te ajude? Sim. Dá conta? Ele dá conta mesmo, ó. Aí. Aí. Pronto. Já, já. Então tá bom. Você tá olhando uns brinquedos aí na internet pra comprar, já, já? É? É? E que brinquedo que você vai comprar? Ah, eu tô achando que eu vou ali ver. Que brinquedo é esse? Hum, 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 hum. Vamos ver. Olha. Ah, é uma loja de brinquedos online. Vamos aqui, ó. Tantantan.com.br. Já tirou o pedido, mimim, da Jajá? O que que ela quis? Hã? Surpresa? Vamos ver. Ah, essa aí que a Jajá pediu? Então coloca aí na sacola, ó. Uai. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você, mimim. Aqui é uma loja de brinquedos.com.br. E como é que você vai enviar isso pra Jajá? Ah, agora eu tô entendendo. No pelos correios. É isso aí, mimim. Vamos ver ali o correio ali. Quem que é o menino do correio? Ah, é o Popó. Vai lá, Popó. Entregar o presente da Jajá, então. No Sedex 10, ó. Hum, meu trem que é chique, ó. Ó. Isso. Vamos ver. Se esse Sedex é rápido mesmo. Diz que, ó. Vai lá. Ó. Mandou. Chegou. Vamos ver se chega mesmo. Ó o Popó. Hum, 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 hum. É o Sedex 10. Olha. E já chegou. Vamos ver. Vamos ver aqui, então. Vai lá, Popó. Entrega o presente da Jajá. O que que a Jajá pediu aí, Popó? Hã? Vamos ver. Olha aí, Jajá. Já chegou o seu presente. Vamos ver o que que é. Hã? Se é aquilo que você esperava mesmo. Aê, Jajá. E ela é fofa? Hã? É fofa? É? Hum, que legal, Jajá. Popó. O que que você foi entregar aí agora? Deixa eu ver. O que que tem aí dentro? Hã? Mandou, chegou. Tem nada aí dentro? Você tá só gastando gasolina, né, Popó? Né, Jajá? Popó tá aí só gastando gasolina. Aperta o rec e dá um zoom. Não perde a cena, não, Garfia. Bom dia, minha gente. Meu Deus do céu. Que chuva é essa? Você é besta, São Pedro? Você precisa amoiar eu tudo assim? Ai, 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 ai. Ai, que susto, meu Deus do céu. Quem tá vindo ali? Ai, a Dom Maria. Nossa Senhora. Bom dia, Dom Maria. Bom dia, vizinho. Tudo tá bom? Bom e bonito, graças a Deus. Ah, então tá bom. E você, Dom Maria, o que que você tá fazendo nas horas dessas na rua, Dom Maria? Ô, vizinho. Hã? Tô dando umas voltinhas aqui. Hã? Se você não é precisando de alguma coisa. Ó, Dom Maria. Eu tô dando espaço. Eu posso te dizer uma coisa. Eu acho que você já pode seguir caminho. Que aqui não tem fuxico. Aqui eu só trabalho e os meninos brincam e mais nada. Fala aí, vizinho. Cadê seus meninos, vizinho? Ah, o quê? Tão estudando. Aprendendo inglês, francês. Ah, isso é muito bom, né, vizinho? É. Estudar mesmo. É isso aí. Vizinho, eu não tô mais na voltinha. Hã? Viu? E aí depois não esfroseia, mas... Não, então tá bom, então. Minha nossa, uma cobra. E a Dom Maria assustou e caiu. Nossa, a Dom Maria machucou a perna, meninada. Minha nossa. A Dom Maria, chama a ambulância. Meninada, agora a Dom Maria machucou o pé. Eu sei se ela corte e eu, meu filho. Acorde, tá machucado. Meninada, foram vocês que fizeram essa cobra aí e puxaram ali com aquela vara ali, meninada. Hã? Deixa eu ver aqui. Hã? Hã? Minha nossa, que meninada custou. Dom Maria, Dom Maria, não chora não, não chora não. Olha lá a ambulância vindo lá, ó. Ó, 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 ó. Já, já, mimim, pó, pó, como é que vocês me fazem uma dessa? Vocês dão um susto desse na Dom Maria? E agora, ela foi lá pro hospital, ó, de ambulância. Será que aconteceu alguma coisa mais grave? O que será que aconteceu com a Dom Maria? E vocês, na hora que vem a Dom Maria, vão ter que pedir desculpa pra ela. Que mortos são esses, meus filhos? Hã? Ok, ok, ok. Ah, Dom Maria vem chegando ali, a Dom Maria, vamos lá receber ela. Minha Nossa Senhora, o que é isso, Dom Maria? O que aconteceu, Dom Maria? Quebrou o pé. Quebrou o pé, Dom Maria. Deixa eu ver. Minha Nossa Senhora, Dom Maria. Uma brincadeira das crianças e aconteceu uma coisa tão grave dessa, Dom Maria. Dom Maria, em nome dos meninos, eu te peço desculpa, Dom Maria. Você perdoa eles? Perdoa o vizinho. Ô, Dom Maria. Deus é muito gostoso, vizinho. Ô, meu Deus do céu. Quebrou o pé, Dom Maria. Dom Maria, quem vai cuidar de você, Dom Maria? Não sei, vizinho, eu moro sozinha. Meninada, nós vamos ter que cuidar da Dom Maria. Foram vocês que deram o susto e a Dom Maria machucou. E agora, vocês vão ter que cuidar dela. Vocês cuidam de mim, meninada? Vocês cuidam? Cuidam, cuidam da Dom Maria. Então vamos entrar lá para casa. Vamos levar a Dom Maria lá para a garagem? Já? Vamos, vamos, vamos. Vamos levar a Dom Maria. Vem já, já, ajuda. Ajuda, menininha, ajuda, popó. Dom Maria, você está em boas mãos. Na mão desses meninos, você está salva. Você está salva. Eu te garanto, Dom Maria. Eu te garanto, Dom Maria. Amém, meu filho. Viu? Vamos lá, meninada. Vamos cuidar da Dom Maria, que ela está precisando. Minha nossa senhora. Ajuda. Nossa senhora. Eu não falei, Dom Maria, que nós íamos cuidar de você. Ai, vizinho, obrigada, vizinho. Que, nossa, o senhor é difícil demais. A gente que mora sozinha, vizinho. Mas não precisa agradecer, não, Dom Maria. Sabe por quê? Porque foi culpa nossa, Dom Maria. Viu? Os anjinhos, né? É, os anjinhos, eles são santinhos, né? Ah, vocês já estão colorindo o gesto da Dom Maria. Que legal. Estou falando, Dom Maria. Você vai ficar mais bonita de gesto do que sem gesto. É, vizinho. Mas, ai, vizinho, sua casa é muito fria. Você está com fria, Dom Maria? Domo Maria. Pega uma coberta para a Dom Maria, Mimi. Corre lá, Doma... Mimi. Nossa, Dom Maria, você está com muito... Ah, sabe por que que é? É por causa da doença, Dom Maria. É isso aí. Aê, Mimi. você já tá trazendo a coberta pra Dom Maria. Obrigada, Dom Maria. Eita. Ô, Dom Maria. Coberta bom, vizinho. É a melhor coberta que tem aqui em casa. Nós estamos dando pra você, Dom Maria. Tem até uns furinhos, né, vizinho? É as traças. Ai, meu Deus. Mas tá bom, né, vizinho? Obrigada. Isso. Vizinho, agora eu tenho que tomar meu remédio. O remédio? Popó, pega a água pra Dom Maria, Popó. Dom Maria, eu tô falando essa meninada cuida que é a beleza. Você vai ficar dez... Ó, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Aê, Popó. Olha aqui os meninos cuidadosos. Eita. Popó, abre a água aí pra Dom Maria, né, Popó? Isso. Tô falando que os meninos prestativos, ó. Ó. Aê. Que isso? Que isso? Ó, Popó, que isso? Que isso, Popó? Que isso, Popó? Cuidado. Cuidado, Popó. Põe a água direitinho aí, Popó. Põe aí a água aí pra Dom Maria. Nossa Senhora. Vixe Maria, Popó. Que que é isso, Popó? Popó, Popó, Popó. Nossa Senhora, Dom... Tá bom, Popó. Nossa, Dom Maria. Ô, meu vizinho, olha o que aconteceu. Desculpa, Dom Maria, mas foi sem querer, Dom Maria. É, mas seus anjinhos é muito anjinho, né, vizinho? Dom Maria, faz o seguinte. Vai lá tomar um banho, trocar de roupa. Vai lá. Eu vou lá. Vai lá, Dom Maria. Ajuda a Dom Maria aí, meninada. Mostra pra ela onde que é o banheiro. Isso. Tá bom pra Dom Maria. Mas vão devagar, porque a perna dela não tá boa, não. Ô, senhora. Isso. Leva a Dom Maria lá no banheiro pra tomar um banho, trocar de roupa. Isso. Tá todo bom lado, meninada. Isso. Os meninos vão levar você lá, Dom Maria. Ai, meu Deus do céu. Pode vim cá, Dom Maria. Pode entrar, pode ficar à vontade. Ai, meu Deus. Isso. Vamos entrar lá. Vai lá, Dom Maria. Vamos lá no banheiro, que aí você toma um banho. Você dá a cor de tomar banho sozinha, né, Dom Maria? Não importa, menina. Ah, não. Então tá bom. Então pode ficar à vontade aí, viu, Dom Maria? Obrigada, Pimpim. Obrigada, obrigada. Meninada, vem cá agora pra Dom Maria tomar o banho. Vem, meninada. Aê. Aê. Que que é isso, meu Deus do céu? Que que cês fizeram com a Dom Maria, meninada? Cês explodiram com a vinha da Dom Maria e ela caiu de novo. Minha nossa, ela machucou o braço. Chama a ambulância. E aí, meninada. Como é que cês me aprontam a dessa com a Dom Maria, meninada? E agora, eu não tô sabendo nem notícia dela mais. Ah, tô tocando. O quê? Ah, meu iPhone tá tocando? Me presta aqui, Mimi. Deixa eu ver quem que é. Alô? Ahn? Minha nossa senhora. Meninada. É lá do hospital. Não. Ahn? É notícia da Dom Maria. Sei. E não é notícia boa, não. Ahn? Não, nós vamos pra ir agora. Nós vamos pra ir agora fazer uma visita pra ela. Minha nossa senhora. Meninada. Acabaram de ligar aqui no meu iPhone top das galáxicas. Que a Dom Maria... Não tá boa, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos visitar ela. Oh, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Jajá, Mimi, Popó. Eles falaram que a gente pode entrar. Pra gente ver a Dom Maria. Vamos entrar. Vamos entrar aqui. Minha nossa senhora. A Dom Maria não tá boa mesmo, não. Olha. Ela tá aqui no UTI. Dom Maria, 99 anos. E ela tem como induzido. Olha o coraçãozinho da Dom Maria. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver a Dom Maria aqui. Ai, 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 Dom Maria. Oh, Dona Maria O que meu filho foi fazer com você, Dona Maria Oh, Dona Maria Dona Maria Oh, Dona Maria Meninada Vamos sentar aqui Vamos sentar aqui Pra gente rezar um pouco Pela Dona Maria Vamos rezar Pra ver se ela melhora Vamos Nome do Pai Do Filho, do Espírito Santo Amém Dona Maria Que você saia logo, Dona Maria Oh, Dona Maria Dona Maria Oh, meu Deus Ai, meu Deus Eu já tô boa Eu já tô boa Eu já tô boa Eu vou embora Tchau pra vocês Minha Nossa Senhora Eu acho que a Dona Maria viu vocês Ficou com tanto medo Que ela sarou Olha aqui, papai É, ela até esqueceu Um pedaço da roupa dela Cestou, meninada Então vocês querem mesmo brincar na rua Então vamos lá brincar na rua Então, meninada Custosa Nossa, mas essa meninada É quietinha demais Mas peraí Eu não coloquei crédito Pra você estar mexendo na internet Meninada Da onde vocês estão usando o Wi-Fi? O Tati Da casa da Dona Maria Vamos ver a casa da Dona Maria Como é que é? É Vocês estão vendo a calçada? É Minha Nossa Senhora Mas essa casa da Dona Maria É chique de vera Sou Olha A calçada chega Tá brilhando A Dona Maria A barra de manhã De tarde e de noite Olha Uma porta de mármore A campainha Eita Olha o janelão Pra entrar muito ar Pra ficar bem ventilado Nossa, que janelão bonito sou Deiadão De uma caixa d'água De mil litros Já, já Já, já Seus irmãos Estão me mexendo E você também O que você está vendo aí Deixa eu ver A sereia A sereia Mas deixa eu falar com vocês Vocês ficam aí na porta da Dona Maria Usando o Wi-Fi dela Ela vai ficar brava Não vai não? Eu tenho medo da Dona Maria Ei, meninada Vocês estão que usam o Wi-Fi da Dona Maria, né? Vem desenho Eita Ah, meninada Custosa Roubando meu Wi-Fi Eu vou ficar brava demais com vocês Corre, meninada Corre, senão a Dona Maria vai pegar Corre, que a Dona Maria vai pegar os seis Corre, corre Corre, corre Corre, que a Dona Maria vai pegar os seis Ai Ai Nossa senhora Essa Dona Maria é brava Eu falei com vocês Eu falei Meninada Eu falei com vocês que a Dona Maria era brava Vocês não acreditou? Ah, meninada Uai, o que vocês vão fazer? Nossa, tocou a campainha da Dona Maria e saiu correndo Eita, meninada Ai, parece que eu escutei a campainha tocar Mas não tem ninguém aqui Mas o seis é custoso demais E o seis vai de novo Ah, meninada Nossa senhora, mas esse é custoso mesmo Viu, viu? Uai, de novo? Eu vou te falar, viu? Vocês vão de novo? Ah, nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Eita Nossa Cuidado, meninada Cuidado, já, já Você está me escondindo aí Meninada Pega o papá Pega o papá Eu vou pegar o papá também Pega já, já Pega a mim Eu vou pegar já, já E a mim também Ah, meninada Fustosa O papai foi ensinar vocês a chutar e Quebrou a janela da Dona Maria Corre, meninada Que a Dona Maria vem e entrava E agora Nós vamos fugir Mas nós vamos de quê? De chinelo de dedo É que não é Da meninada Mas vamos É da chuteira Mais top das galáxias Eu não sei pronunciar inglês Então vai desse jeito mesmo Justi Do E De Andrei E cadê a Dona Maria? Já ficou pra trás Quem é ela? Pra correr atrás de nós Ou as travonas da chuteira? Nossa Isso aí Sobe até o Everest Nem a neve segura nós Ai, meninada Olha e o trem faz curva E é Nick Ou é Nike É Nick Ou é Nike Ai, gente Aqui é É um vídeo Mas o que a gente usa? Ai, nossa senhora Ai, nossa senhora Eu vou voltar pra cá Tá gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu dei medo Eu tô sozinha, né? Mas eu tô com a minha proteção Aqui, ó Nossa senhora Oh, delícia de lugar Tô muito feliz Tô feliz demais Nossa, gente Nossa, mas tem uma sede agora Porque que tá um calor Um calor Ai, que sede, gente Será que tem alguma coisa de beber Aqui nesse lugar? Será? Ai, meu Deus Vou gritar Vou chamar Às vezes, quem sabe? Ô, garçom Será que tem garçom aqui? É, né? Porque é um lugar chique desse Ô, garçom Chamou o garçom Chamou nós Chamou a menina da custosa A trem O que vocês estão fazendo aqui, menina? Bom dia, dona Maria Bom dia Bom dia Mas o que vocês estão fazendo aqui? Olha, Maria Nós não aguenta de saltar de você Foi aí que eu pensei Nós não tem dinheiro pra passear, pra viajar Mas nós arrumou um serviço, sabe aonde? Olha aqui No drink bar E nós é garçom E nós tem um barcão Ah, trem E ele é potente, dona Maria É da Yamaha 200 HP Olha o tamanho da hélice E aqui Olha aqui Um piloto Ah, trem E esse mazão Sapa peixe, dona Maria Dona Maria Oi, vizinho Nós gostamos demais de você, dona Maria Ah, trem Mas dona Maria, nós estamos em serviço Nós estamos em serviço E aí Nós é garçom Dona Maria Tá precisando de alguma coisa, dona Maria? Eu tô querendo um suco Porque tá calor demais nessa praia Peraí, você quer o quê? Um suco Um suco Popó Oi Vai buscar um suco então, Popó Ah, trem Vai lá, Popó É isso aí Piloto o trem aí, Popó Vamos lá Vai lá Isso Ah, esse meninão Esse menino é top mesmo, viu? Com Yamaha 200 HP Desse também Ah, trem Ufa Mimi A dona Maria falou que quer um suco De jabuticaba Já tá preparado aí? Ué, então entrega aqui pra Jajá Vem cá, Mimi Entrega aí pra Jajá Vamos lá Vai, Mimi Isso Aê Popó Agora Nós temos que levar o suco pra dona Maria Vamos lá, Popó Vamos ver o Yamaha 200 HP funcionar Minha Minha Nossa Senhora E esse Popó é 10, viu, minha gente? Olha só pra você ver Nananananananananana É esse, minha meninada Já vamos chegando com o Kisuke da dona Maria Já, 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 já Aê Não tem nada Não tem nada Mas vocês é chique, hein? Gostei desse barco Nós é top mesmo O da Maria Olha aqui O motózão do bicho Outra Agora, vizinho Eu vou ver Se esse suco tá bom, né? Oh, foi a Mimi que preparou Viu? Pera aí, Jajá Eu vou deixar eu abrir aqui, né? Porque vem com toda a segurança Isso Que isso, vizinho? O que é que foi? Ué? Colocaram foi sal no meu suco? Pera aí, deixa eu ver Mimi Cê colocou foi sal? Uhum Ah, dona Maria Cê não sabe que na praia Nós use a água do mar Pra fazer suco, dona Maria Ah, vizinho Gostei desse trem não, vizinho Então faz o seguinte Para lançar o suco Traz um lanche pra mim Um sanduíche natural Sanduíche natural? É Mimi Cê já preparou o sanduíche da dona Maria? Já? Então Então entrega pra Jajá Pra nós lá levar pra dona Maria Aê A dona Maria falou Que quer um sanduíche Natural Então Já tá pronto o sanduíche Vamos levar esse sanduíche natural Oh, potência Dona Maria, dona Maria Dona Maria, dona Maria Deixa eu ver esse sanduíche Hã? Deixa eu ver Vê se tá bom, dona Maria Ó Porque o suco eu vou te falar, viu? O que gostei Dona Maria, porque esse é cri cri Porque todo mundo toma é com água do maneiro Ah, vizinho, não sei não, viu? Esse tem tabão Esse sanduíche vai tá bom Natural 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 é porque ele é vivo, olha Né? O que é que é isso, meu Deus do céu? O que é que faz, dona Maria? Não, meus olhos que até caem, meu vizinho Ué Ah, é o sanduíche O que é isso, vizinho? É o sanduíche natural Sanduíche natural Ai, meu Deus do céu Que trem mais esquisito É, dona Maria Você nunca saiu do interior pelo jeito Você é caipira mesmo, hein, dona Maria? Eu não sei não, viu? Essa praia era toda chique Agora tá com esse trem mais esquisito, vizinho Né? Não Você que é caipira demais, dona Maria Nós que é chique Nós gostamos desse trem, dona Maria Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto